Hoje eu vou criar a turma da minha historinha de guerra Eu vou começar uma nova historinha Então gente, bora lá começar a criar os personagens Gente, eu vou terminar o cabelo e eu vou ter com você Então gente, agora vamos criar a roupa Vou botar uma roupa bem sensual, né? Bem sensualzinha Gente, eu vou escolher a blusa que eu tô muito indecisa aqui Espera Gente, eu escolhi a blusa e eu decidi que toda a roupa vai ser esse verdinho Todo esse verde com branco Ali na blusa não vai precisar botar branco Porque ali não aparece branco Então vamos escolher a manga Escolher a manga Gente, agora eu vou botar uma saia bem bonitinha Que combina muito com essa roupinha Então vamos escolher a roupa bem sensual Tchau. Gente, eu escolhi o nome dela. O nome dela vai ser Emma. Então, gente, eu vou já arranjar o cenário pra botar todo mundo quando eu terminar de fazer. Então, deixa eu arranjar o cenário. Prontinho, gente. Então, gente, o próximo vai ser um menino. Um menino. O nome dele vai ser Noah. Então, já deixa eu botar o nome de uma vez. Gente, já botei o nome. Então, vamos agora criar ele. Deixa eu escolher o cabelo aqui, gente. Gente, já escolhi o cabelo. Agora vamos escolher a cor dele. Gente, eu vou criar três personagens nesse vídeo. Então, gente, se vocês quiserem, eu faço a parte 2 criando o resto dos personagens, tá bom, gente? Mas vamos continuar. Pronto, gente. Agora vamos para a roupa. Então, gente, eu vou fazer um menino. Então, vamos lá. Pronto, gente. Terminamos a roupa. Agora, gente, vamos botar ele no cenário. Deixa eu botar a cor dos olhos. Gente, deixa eu escolher a pose dele aqui. Gente, agora que eu percebi que eu esqueci de botar o sapato. Então, vamos botar. Quando a gente botou o sapato, então vamos botar ele no cenário. Então, gente, vamos criar o último personagem aqui. Gente, o último personagem também vai ser uma menina. Vai ter três meninas, três meninas nessa turma e três meninos. Então, gente, eu vou escolher o cabelo. Prontinho, gente. Escolhi o cabelo. Então, vamos para a roupa. Aí, gente, acho que eu vou mudar a cor do cabelo dela. Pronto, gente. Mudei o tom do cabelo dela. Porque aquele estava muito igual ao cabelo da Emma. Então, eu decidi trocar. Pronto, gente. Pronto, gente. Pronto, gente. Acho que eu vou botar uma frente diferente, que apareça outro olho. Pronto, gente. Pronto, gente. Pronto, gente. Vamos lá. Espera gente, deixa eu mudar, deixa eu botar o tamanho igualzinho da Emma. Gente, então... Então essa foi, esse foi os personagens que a gente fez hoje. Então espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer a parte 2 fazendo o resto dos personagens. Então, gente, só queria lembrar vocês que o nome dessa personagem que é a Amanda. Então, gente, eu só queria falar isso pra vocês. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e fui!